Mas é engraçado como as coisas funcionam, né? Porque até esse livro foi o que inspirou pro ateliê acontecer. Ela falou... Ela tava lendo esse livro quando ela me procura. Então é meio... Deus escreve certo por linhas tortas. Virou uma coisa sua no final das contas. Virou. Porque eu nunca pensei... Eu não era de crime, né? Até a história do João de Deus eu não era de crime. Eu não investigava crime. Eu fazia... Cara, foi muito reconfortante porque tinha uma união muito grande. As vítimas do caso do João de Deus se uniram muitas. E elas formaram uma família e elas se apoiavam muito. Ao contrário das vítimas do ateliê que estavam sofrendo sozinhas. Então foi muito mais dolorido investigar o caso do ateliê do que o caso do João de Deus. Porque aquelas pessoas se falavam, aquelas pessoas se encontravam, aquelas pessoas podiam ventilar e podiam uma contar com o apoio da outra. No caso do ateliê, era um... Eu encontrava gente que nunca tinha falado com ninguém sobre aquilo. Que interessante isso. Porque a gente pode pensar nisso relacionado à culpa, né? Acho que o pessoal do João de Deus tinha essa sensação de fomos vítimas. E o pessoal do ateliê parece que eles procuraram por isso. E tinha um reconhecimento público já. É, exato. De que aquelas pessoas... E tinha um entendimento público de que aquelas pessoas foram manipuladas de uma maneira cruel. Uma pessoa que ele literalmente falou, se você fizer isso aqui comigo eu curo seu pai de um câncer no cérebro. Aham. Isso é um crime, é manipulação e tal. E a sociedade já entendia isso. Enquanto isso aquelas pessoas do ateliê nunca tinham vindo a público. Ninguém sabia que existia. Então tem uma diferença de sentimento muito grande. E fico aqui pensando, né? Trabalhando essas histórias de viés criminal, criminoso que já foram julgadas ou vão vir a julgamento ou não podem mais ser julgadas porque prescreveram como é que contar essas histórias e construir isso em tempo real pode ou não afetar o desenrolar dos fatos juridicamente, né? No ateliê você tem... sempre escuta que você tem um consultor jurídico, não um consultor assessor jurídico. Tem dois. E como você descobriu, cometeu algum erro no começo? Como é que acontece essa relação? Cara, eu acho que antes de tudo a gente não prevê o que vai acontecer, né? Ninguém tem bola de cristal então a gente não sabe como o que a gente vai reportar como a história que a gente vai contar vai mudar os fatos. Então acho que é relevante contar esse fato ou não tem que ser o único crivo pra eu contar ou não uma história. Porque eu não posso pensar ah, se eu contar isso a justiça vai pender pra um lado não é previsível isso. Eu vou reportar o que eu encontrar da realidade se eu tivesse investigando essa história e eu encontrasse indícios e provas de que nunca aconteceram aqueles crimes eu contaria a história dizendo que há mais indícios de que nunca aconteceram não foi o que aconteceu. Encontrei indícios, fotos, vídeos, relatos o próprio acusado não nega que tenha feito as coisas nunca peguei um caso tão redondo. Então, mas daí já não é comigo por exemplo, pensar se eu atravanquei ou não o trabalho da polícia. Muita gente falou não, mas a polícia não tinha nem entrado ainda e feito cumprido os mandatos de busca e apreensão. Eu esperei quatro meses pra publicar a série. Se a polícia não agiu a demora da polícia também passa a ser um elemento dessa série. Porque a partir do momento que o podcast estreia na mesma semana a polícia entra no ateliê e apreende todos os HDs e todas as fotos que tinham lá dentro. E ficou muito claro que ela te procurou como uma segunda coisa que ela tava fazendo, né? Existia o eu vou enfim, denunciar. Mas eu também quero falar sobre isso e quero que as pessoas saibam disso, assim. Pra mim, pelo menos pareceu que eram duas coisas completamente diferentes e que as coisas não que iam rolar. Ela não queria a foto dela no jornal, né? Exato. Por que não? Ah sim, porque a história é pequena nas colunas você não tem tempo pra mostrar a complexidade dessas relações que só é um espaço de várias histórias de 40, 50 minutos poderiam. Não, e também imagina atrelar o nome de uma pessoa pra sempre a isso, assim. passar a ser definido por um período da sua vida que era obscuro em que você foi uma vítima, sabe? Foi muito corajosa. Eu acho que existe uma coragem tremenda ela é corajosíssima mas acho que ao mesmo tempo tem uma coisa muito de astuta que é entender que algumas coisas só funcionam no Brasil com pressão pública. E aqui eu falo de fora do mundo ideal da temperatura e pressão das pessoas que dizem mas a justiça pressionar a justiça pressionar a polícia cara, vocês vivem no Brasil eu pergunto pras pessoas que falam isso que são tipo acadêmicos do direito vocês vivem? Em que país vocês vivem? Eu vivo no país que saiu hoje a notícia de que uma criança foi morta depois que o pai tentou denunciar dez vezes pro juizado de menores que essa criança tava sendo abusada e nada foi feito. Porque esse pai é gay e porque o juizado de menor do estado dele é feito por maioria religiosa. Tem registro de dez denúncias falando minha filha que está com a mãe dela vivendo com a mãe dela está sendo abusada pelo padraço. Dez vezes. Nada foi feito. A criança foi achada morta num banheiro. Meu Deus, que desespero. É, é isso. Então, porque pra quem é meio idealista e fala ai, precisamos deixar a isonomia da justiça e as instituições funcionarem desculpa. Por vias legais. Não, e o jornalismo também é uma instituição. A mídia também é uma instituição. Eu tô só fazendo o meu rolê e num país em que as instituições não tendem a funcionar muito bem. Exatamente. E às vezes a pressão pública é o empurrãozinho que precisa pras instituições trabalharem. É, porque aí você coloca visibilidade em um caso inacabado, né? E bota pressão. Exato. E acho que isso é uma coisa interessante também porque esse entendimento de que com a Margarida nada poderia ser feito mas você denunciou falou de outras pessoas que passaram pela mesma situação outras mulheres também que foram escravizadas e aí de repente você entende que ah, tá isso aqui a gente não vai resolver mas o problema ainda existe hoje então o problema que existe hoje a gente consegue de alguma maneira fazer alguma coisa. Acho que a ideia da série era meio essa era meio passar uma rasteira e dizer pô, olha como ela é exótica olha que figura estranha olha que peculiar olha que história única daí no meio da série no quinto episódio tinha um então hoje a gente não vai falar dela hoje a gente vai viajar o Brasil mostrando outros tantos casos que aconteceram ontem não há 20 anos e daí por isso talvez tenha aumentado muito o número de denúncias depois que o podcast foi pro ar mas que triplicou o número de denúncias de suspeita de trabalho análogo à escravidão doméstica e vocês davam esse serviço inclusive né davam isso funcionou o sistema IP foi sobrecarregado no caso do ateliê a gente falava de uma ONG que ajuda mulheres a denunciar dando auxílio psicológico e auxílio também caiu elas não tinham mais o site não comportou não tinha mais gente suficiente elas precisaram de mais voluntários a gente começou a falar que você podia ser voluntária se você fosse psicólogo ou advogada também deu um salto no número de psicólogas e advogadas é isso trazer os temas à tona por mais que eu acho que minha função no fim é só contar uma história a história tem que ser interessante mas trazer grandes temas à tona pode ajudar em algum aspecto a gente falar de assuntos que são tabu com certeza ó a gente tá pedindo aqui perguntas no chat inclusive se você quiser fazer uma pergunta aí pro Chico só mandar pra gente e tem uma muito interessante do Rafael que é já surgiu o convite pra adaptar alguma das suas histórias pro cinema ou TV? já Ricardo e Vânia que é o meu primeiro livro a história do Fofão do Augusto Paulo Gustavo ia fazer ele ia fazer tanto o Ricardo quanto a Vânia cheguei a me encontrar com ele era um projeto que ele queria pra fazer uma guinada pro drama nossa ele falou eu já sou o maior comediante do Brasil agora eu quero ganhar um Oscar a frase é eu quero ganhar um Oscar caraca e teria total capacidade pra isso inclusive é o aniversário de morte nele não sabia puta que tristeza nossa foi uma das maiores perdas pro cinema brasileiro assim pra brasileiras atuais e foi um dia horrível pro país a gente já tava num momento tão ruim acho que foi um momento de tristeza tão grande não conheço um comediante que não tenha sido influenciado pelo trabalho dele então ia ter agora vai parece que vai ser adaptado por outras pessoas Rainhas da Noite que é esse meu livro também aparentemente vai virar uma série já tá com os direitos vendidos essa eu quero porque eu quero muito que seja um elenco T quero muito que seja um elenco de trans e travestis porque elas eram trans e travestis e tal então eu queria a Maria que fosse um elenco e uma direção e todo mundo da comunidade isso é muito potente e aí quando você vende os direitos você não necessariamente se envolve né eu tenho a opção eu tenho a opção de pedir pra me envolver ou não eu prefiro focar no meu é isso eu tô correndo atrás da Narcisa não tenho tempo eu não gosto de ficar numa sala de roteiro não é pra mim assim não é pra mim é jornalismo da rua eu gosto de rua exato se me bota numa sala com oito pessoas deu cinco minutos eu tô pedindo pra alguém me empalar porque eu quero eu quero ir embora assim nada me mata mais do que uma sala de reunião então e a mulher da casa abandonada é claro ah é e o ateliê tá em negociação uau caraca todos feliz né alguma coisa precisa pegar minhas contas depois de tanta dedicação pode que esse nós sabemos é que não é uma coisa que traz mais dinheiro pra casa não faz todo sentido também né porque é isso você não apresenta só o crime você apresenta já a narrativa construída e interessante pro público e já inicialmente testada você mostra que existe interesse e funciona né é funciona prende as pessoas de uma certa forma mas eu torço muito por rainhas da noite que nem você é uma série que eu quero ver assim a da Cristina Veneno foi uma das melhores coisas que eu vi ultimamente assim e acho que uma série de travestis mafiosas interpretadas por travestis ia ser tipo pela linda quebrada inclusive Lin queremos você por favor Lin que é atriz maravilhosa por favor isso é incrível eu quero muito é a coisa que eu mais quero nossa sensacional e tem previsão? ah essas coisas do audiovisual né é um outro timing assim é isso você joga pro universo e uma hora você espera que volte porque tem coisa que tá faz seis anos Ricardo Vaina tá faz cinco anos em adaptação porque enfim claro teve a pandemia no meio teve a morte do Paulo Gustavo que mudou completamente o curso desse filme e também acho que fazer uma adaptação assim não deve ser uma coisa muito simples também né porque tem tem muitas coisas nessa história e escolher quais delas vão ou não vão estar nessa adaptação porque não é não dá pra colocar tudo é outro rolê é outro bicho é outra criatura e eu respeito isso é quase um um filho de alguma coisa assim né não é a coisa propriamente dita é outra coisa é outra coisa でしょう